Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou começar mais um vlog pra vocês Hoje é domingo E a gente vai gravar um pouquinho da nossa noite Porque a gente vai sair, abrir o bairro Eles vão levar a gente numa represa que tem aqui em São José do Rio Preto Dizem que é muito famoso, dizem que é um lugar muito lindo E a gente já tá muito ansioso pra ir Agora vai dar 6 horas da tarde, ainda tá claro Por isso que a gente já tá se arrumando rapidinho Pra gente não chegar lá muito tarde Eu já tomei banho, já vesti minha roupa, só falta passar uma maquiagem Nessa cara, que tá bem feia a situação E aí gente, de roupa, eu vou assim Coloquei uma calça jeans Essa calça jeans é da Rosa Shock Jeans Gente, olha essa calça maravilhosa E essa blusa aqui, é a blusa que eu usei No prêmio de influenciador digital, quem lembra? Depois do dia do prêmio, eu nunca mais usei essa blusa Ela é que é meio transparente E tem o cropped por baixo, olha só que linda que fica Então hoje eu vou assim, sabe por que eu estou indo assim? Gente, aqui em São José do Rio Preto Fez muito calor, só que eu não sei da onde Que hoje vem um friozinho, gente, eu não sei por que Hoje choveu de manhã, choveu a tarde Então por conta da chuva, fez um pouquinho de frio Tá aquele ventinho gelado, sabe? Principalmente que a gente vai ficar à noite Na beira de uma represa, então eu imagino que vai fazer frio Então eu já coloquei essa blusinha pra me prevenir A Pri também vai de calça jeans E a Laurinha também vai de roupinha de frio Então quando a Laurinha estiver pronta E eu estiver com a minha make pronta Eu vou mostrar, vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Antes que vocês perguntem Ana, essa placa aí atrás é a de vocês? Não, gente, eu estou no quarto da Sofia Aqui na casa da Pri E aqui é onde eles deixam a placa deles do YouTube Tá vendo? A nossa placa de 1 milhão de inscritos Ainda não chegou, meus amores E ainda não chegou nem a notificação Pra eles poderem enviar pra gente essa placa Então estamos aí no aguardo Essa placa não é a nossa ainda, tá bom? Olha como essa menina tá linda Acabei de colocar a roupinha nela, gente Ela está pronta para sair Né, filha? Você tá linda, você tá se achando, né? Ela tá olhando a roupinha, gente Ela tá olhando, se achando Né, amor? Vamos passear? Eita Vamos passear? Gente, alguns de vocês já me perguntaram muito Se eu uso alguma coisa no cabelo da Laurinha Algum produto, algum trem pra pentear E eu queria falar pra vocês que eu nunca usei Eu usava somente shampoo e condicionador no cabelo dela E eu penteava e já era Só que o que acontece? Recentemente eu ganhei da mãe do Reginaldo, da Rose Esse creme aqui, que é do Boticário, ó Não sei se vocês já conhecem Que é o Dr. Botica, que é o Tiranó Fala que é o creme de pentear infantil, né? Que é a poção mágica Gente, e realmente eu adorei esse creme Porque eu passo no cabelinho da Laurinha E aí depois eu penteo e ele fica super macio O cachinho dele mantém Não fica aquele cachorro armado, sabe? E o bom que é pra idade dela Eu amei esse creme, gente Eu já agradeci muito a mãe do Reginaldo Por ter me dado esse creme pra me passar na Laurinha E ela também deu este outro creme aqui, ó Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó Que é a loção pós-banho Que é do Boticário também, gente Pensa num cheiro maravilhoso Que fica na Laurinha depois do banho Eu passo esse creminho Dura, gente, o dia inteiro esse creme É muito bom, gente Eu super recomendo pra vocês também Que isso, hein? Casava com você de novo, hein? Eu ia perguntar se eu casava com você de novo Oxe, amor Com certeza Com certeza? Pensa num homem bonito, gente Vou casar ainda com você Olha isso Eu prometi, mas vou casar Vai casar Tô esperando Tô todo mundo esperando esse casamento, Reginaldo Todo mundo manda no direct lá Você tá gato demais, né, filha? Papai tá gato demais O pessoal pergunta Quanto que vai ser o casamento? Tô achando que você tá me enrolando Tô achando que você tá me enrolando Eu também tô achando Eu me maquiei também, gente Passei a maquiagem bem levinha Só fiz a pele mesmo Passei um blanche e um batonzinho Nada demais Estamos todos prontos para arrasar, né, Reginaldo? Na represa Olha a bolsa nova da Laurinha Filha, mostra a bolsa aqui, ó Cadê a sua bolsa? Cadê a bolsa? Olha a bolsa Mostra a bolsa pra mãe Olha, gente A bolsazinha Deixa eu ver a sua bolsa, filha E olha que família mais linda Cadê o oi coletivo? Oh, yeah Mostra a bolsa pra mãe Você não vai mostrar a sua bolsa nova A sua bolsa fashion Olha, gente A bolsa fashion E ainda ela segura direitinho A bolsa fashion dela Segura a bolsa Vamos embora, vem Vamos Vamos, vamos Tá bom Chama a mãe Fala bem, mãe Tchau, filho Gente, olha o jeito que ela segura a bolsa Meu coração não aguenta Olha lá, olha como ela anda É, cara Então, quer nada Cabocinha? Estamos aqui na represa, né E nós estamos decidindo o que nós vamos comer Aí, Baru, o que você vai comer? Milho lanche Um pastel O Reginaldo disse que vai comer um lanche Um crepe, um churros, um pastel E depois um açaí Claro que não Você tá louca? Eu tô em Reginaldo E você, Pri? Você, Pri, você vai comer o que, Pri? Eu quero comer um lanche Só um lanche? Só um alface, né, mãe? Só um alface Só um alface Um churros, um lanche Um churros, um lanche Um churros, um churros, um churros Gente, eu prometo que eu vou comer um lanche E depois eu vou comer um açaí E depois eu vou dividir um churros calorinho Meu Deus, você tá com uma fome danada, hein? Não é fome, não É vontade de comer Gente, eu vou mostrar pra vocês como é lindo Primeiro eu, depois eu tomo a açaí Ou eu tomo a açaí e depois eu vou comer? Olha o outro Nossa, cara Primeiro eu quero conhecer a repressa Vocês estão morrendo de fome Estão morrendo de fome Gente, se vocês perceberam Nossos vídeos a gente só vive comendo Meu Deus do céu As pessoas devem pensar Esse pão só come A gente só grava comendo Gente, é incrível Gente, como já tá escurecendo Não dá pra ver muito a beleza que é aqui Mas quando a gente chegou Quando eu passei com o carro Deu pra ver muito linda a repressa, gente Também agora tem muita árvore aqui na frente Mas assim que eu tiver a oportunidade Que der pra ver direitinho Eu mostro pra vocês, ó Olha só E aqui é lotado de gente É cheio desses quiosques Pra pessoa poder comer Tem muita coisa gostosa aqui de comer E eu fiquei pra trás Gente, a gente vai comer nesse quiosque aqui, ó A Pri e o Bar falou que é bem gostoso E olha só que da hora Aqui eles fazem combo de lanche, ó Aqui a gente vai pegar esse combo aqui Que é 4x tudo por R$35 E vem grátis um refrigerante E como estamos em 6 pessoas A gente pediu 2 combos E aí ele ainda fez um valor promocional pra gente, hein Saiu 2 combos por R$65 Ó Pegamos 2 meses aqui Porque aqui tem bastante gente Gente, ontem Ela viu lá o negócio O que que ela viu? O cavalinho O cavalinho Gente, ontem eu não continuei gravando pra vocês Porque o meu celular acabou a bateria ontem à noite Mas hoje é dia seguinte Já estamos aqui no shopping Porque eu preciso comprar algumas coisas Pra gente poder ir amanhã no parque aquático Como eu disse pra vocês Já é amanhã Já é amanhã E a gente tá muito ansioso, né? A gente vai chegar amanhã logo Hoje, mais tarde ainda Eu vou lá na Estética Capri Lá na Silvana Ferreira A Pri, ela sempre faz esses tratamentos estéticos dela Ó, meu Deus Dá a mão pra mãe A Pri, ela sempre fez esses tratamentos estéticos lá na Silvana Então hoje eu vou junto com ela E eu vou ver o que que dá pra mim fazer, né? Pra mim curtir amanhã a piscina Um corpo bonito, né amor? E eu vou de shorts Porque eu tô com vergonha É, o Reginaldo Ele tá com vergonha nos assuntos Vocês acreditam? Então, ele vai ver Você vai comprar um short? Vai comprar? Eu vou ver, eu vou ver Ele vai ver E eu preciso comprar pra Laurinha um chapeuzinho Eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês Gente, aqui nessa loja não tem muito modelo infantil O único modelo que tem aqui É esses assim, ó Eu achei bem lindinho Bem cara de piscina mesmo e praia Só que eu queria um mais infantil assim, sabe? Mais a carinha da Laurinha E esse daqui, ó Tá R$29,90 Eu vou dar mais uma pesquisada Mais uma andada Que vê se eu acho outros modelos Porque que só tem dessa cor, ó Dessa cor Não tem aquele tema infantil Do jeito que eu queria Aí vai ter os bonézinhos assim, ó Que nem cabem na cabecinha dela ainda Então vou dar mais uma pesquisada Ver se eu acho outros modelos Gente, aqui nessa outra loja Eu achei esse modelinho aqui Só tem esse modelo, vocês acreditam? Está em falta Chapeuzinho infantil Mas olha só Ele tá R$39,90 Tá vendo? E ele é de tecidinho Bem fresquinho, ó Deixa eu ver o que tá escrito aqui Ó Tá vendo? Proteção solar, ó Que da hora E aí ficou muito fofo nela E o bom é que essa cor Vai combinar com o maiô dela Porque amanhã ela vai de maiôzinho Eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Olha o chapéu dessa menina Pega, pega mãe Olha esse chapéu, gente Você tá muito linda de chapéu Deixa eu ver esse chapéu Pega, eu vou pegar ela Deixa eu ver esse chapéu É esse chapéu que você quer? É Quer? Quer? Não? Você não gostou? Você não gostou? Você vai usar o chapéu amanhã? Vai usar o chapéu amanhã? Vai? A cara dela Pôs pra foto Pôs pra foto Pôs pra foto Pôs pra foto Vai lá com a mamãe Aqui, ó Gente, cheguei aqui na Steam E eu tô fazendo um tratamento estético Que a Pri sempre fez Eu sempre vi nos stories dela E eu ficava curiosa, né? Isso aqui se chama corrente russa, gente É pra levantar o bumbum Vou mostrar pra vocês rapidinho Como que é? Tá vendo, ó? É cheio de uns fios ali Isso daqui, gente Dá uns leves choquezinhos No começo eu tava sentindo um pouco de dorzinha Sabe aquela dorzinha que incomoda? Aquele choque que incomoda? Agora não, ó Agora já relaxou Continua dando esse choque Mas relaxou, ó Tá vendo? Vou levantar o bumbum amanhã no parque, né, gente? Depois desse daqui Eu vou fazer outro também Que eu não sei o nome Depois eu vou falar pra vocês o nome Mas, olha só que legal Tô adorando, gente Esse tratamento estético Bem que a Pri falou Quando você começa a fazer Você vicia E aí eu quero ver Quando chegar lá em Santa Catarina Que eu não vou ter como eu fazer, né? Porque lá não tem Mas tô adorando esses dias que eu tô aqui Gente, agora tô aqui com a Silvana E ela que tá fazendo esse Que é o... Pump up É, esse aí Levanta o bumbum Esse aqui, gente Levanta o bumbum Olha só Que legal É sistema vácuo, né? Isso Olha só que legal, gente Ele puxa Então, gente Você que quer dar uma turbinada no bumbum Amanhã eu já vou arrasar no parque aquático, né? Isso aí, Bê Vai chegar lá Só vai dar você e a Pri Só vai dar a Pri E a Pri também tá fazendo, gente Ali na sala da frente, ó Olha só que legal Chegamos aqui na casa da Pri, gente Pensa na correria Que eu já tô até cansada Tô aqui correndo Tentando arrumar as coisas Pra gente poder agilizar Pra amanhã cedo E, gente Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Que a gente vai levar Mas a gente não vai levar muita coisa Porque vocês sabem Que a gente vai de manhã E vai voltar tarde A gente não vai dormir lá, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, então, aqui Algumas coisas Ó, eu coloquei aqui no colchão mesmo Antes de colocar na bolsa Aqui, ó Como eu disse pra vocês A Laurinha Ela vai de maiô, tá? Ela não vai usar o biquinho dessa vez Esse maiôzinho dela aqui Que é a coisa mais fofa E aí Esse chapéuzinho Que é o que eu comprei, ó Pra vocês verem Que ele combina com o maiôzinho E até o tecido É bem parecido E aí eu vou levar Aqui um shortinho jeans E uma regatinha Porque, gente Eu não sei Vai que tem horas Que ela não vai entrar na água Então eu vou levar pra ela vestir E aqui vai ser o conjuntinho Que ela vai Que é um conjuntinho bem fresquinho Que é uma blusinha E um shortinho Aqui, gente Deixa eu ver Aqui tá os dois protetor solar E um repelente O protetor solar da Laurinha Eu vou ter que comprar ainda, gente Porque o que ela tinha acabou Então antes de amanhecer Eu vou ter que comprar um Aqui tá as coisas do Reginaldo Esse é o short Que ele disse que vai nadar Porque ele não quer nadar com a sunga Mas eu vou levar a sunga Do mesmo jeito E aqui a regata Que ele vai E uma bermuda jeans Que ele vai E aí eu vou levar também Uma cueca A mais, né E aqui, gente Eu vou levar somente Um shortinho jeans Que eu não sei se eu volto Com short jeans Aqui tá a roupa Que eu vou Que eu vou com esse short De tecido Que é mais gostoso De viajar Mais fresquinho E uma regata E ali tá o biquíni Que eu vou usar Também vou levar só um biquíni E eu vou colocar tudo Dentro dessa bolsa aqui, gente Aqui é uma bolsa prática Que eu levo sempre pra praia Que eu levo pros lugares Então eu vou colocar tudo isso Dentro da bolsa Que vai desocupar Bastante espaço E aí E aí E aí